É preciso abrir cada vez mais a Assembleia às pessoas, é preciso que as pessoas compreendam bem o trabalho que é feito por seus eleitos no Parlamento, muitas vezes há uma perceção errada porque são só partes de alguns debates mais, digamos, espetaculares e menos aquilo que o trabalho árduo que é feito com medidas que mexem na vida das pessoas e portanto tudo que se possa fazer para essa aproximação, acho que estamos a contribuir para que o reforço da democracia e o reconhecimento entre quem vota e quem é eleito. Eu tenho a felicidade de ter vivido já como um adulto, com 18 anos, o dia do 25 de Abril. O que eu acho é que nós precisamos sentir que a participação é uma exigência da democracia, ou seja, quando a democracia é o governo do povo pelo povo, mas isto dá trabalho, é uma exigência de participação, é uma construção permanente, a democracia é de uma magnífica fragilidade e por isso nós temos que cuidar dela todos os dias, depende de nós, só de nós, a construção de uma democracia mais sólida e mais forte e esta é a mensagem que temos de passar, ninguém fará por nós aquilo que nós não estivermos disponíveis para fazer e temos que dar este exemplo e acreditar e querer que a democracia nos traz uma vida melhor, mas sobretudo é da nossa participação, da nossa intervenção cívica, não há nenhum espírito iluminado que substitui cada um de nós e isto é a mensagem que nós devemos passar.